Olá meninas e meninos, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos fazer o jogo da farinha Galera em família, vocês podem fazer esse desafio com a mamãe, o papai, o vovô, a vovó Com qualquer pessoa, respeitando essa quarentena Mas antes do vídeo começar, eu quero agradecer o carinho que vocês tem por se inscrever, deixar o meu like, compartilhar com os amigos, continue assim! E nesse vídeo vai ter método de like, 100 likes 100 likes nesse vídeo? Sim E eu com vocês galera Ah, e se inscreva no nosso canal, vai ter um inscrever-se vermelho, vocês podem clicar nele E quem que pediu o vídeo? Foi o Clédio Rodrigues Ah, esse vai com Clédio Então, vamos começar as perguntas Bem vinda ao mundo da Lorena Essa é a mamãe Lore E o papai Lore, esqueci de falar Mas vamos lá Primeira pergunta Quem é mais bravo? Deixa eu pensar aqui Ah, já conversa comigo por quê? O papai é super bonzinho Quem fala mãe? Quem fala mãe? Por quê? Quem fala mãe? Por quê? Quem fala mãe? 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 A pandemia do novo coronavírus até os animais resolveram se proteger Olha que fofinho Terceiro, quem é mais carinhoso? A mamãe A mamãe é mais carinhosa A mamãe já ganhou uma só Agora a segunda vai com o pai também Está dois a dois Quem brinca mais com você? Quem gosta mais de passear? Quem gosta mais de passear é a mamãe Está três a três Meu Deus, vai para a minha Está tudo correlado, pessoal Quem faz Lorem dormir? Um dia até me fez dormir, pai Nossa Foi eu que elaborei as perguntas Para a mamãe Não só Quem dorme mais? Quem te coloca de castigo? Quem te coloca de castigo? Quem te coloca de castigo? E agora a última pergunta Quem te ama, mamãe? Agora eu vou fazer um desafio para eles Eles vão ter que ficar dez minutos na farinha Vamos lá Não, não, não Nada disso Eu não vou fazer nada Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Podem tirar da cabeça Quem é a mais faladeira Aqui dessa casa? Lore aqui Achou que ia ficar fora dessa? Nem pensar Nem pensar Até o meu É bom? Valeu Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E eu não esperava por isso, né? Mas já que tive que Olha a minha roupa É Já que tive que acontecer Isso, né? Fazer o quê? Quem está mais sujo? Olha Então foi isso Espero que você tenha gostado Beijinhos de coração Até o próximo vídeo Tchau Tchau